Bom dia! Deus abençoe e guarde a sua vida. A palavra de Deus diz que a oração do justo tem muito em seus efeitos. Eu quero orar por você para que o seu dia seja uma bênção. E eu tenho convicção que todas as coisas vão cooperar para o seu bem nesse dia. Porque nós temos um propósito com Deus na oração do dia. Nós amamos ao nosso Deus. Mas antes de orar, eu quero falar algumas coisas da parte de Deus. Às vezes nós questionamos a Deus e perguntamos, por que, Senhor? Por que não deu certo? Por que mais uma vez está doendo? Por que eu estou dessa forma? Porque tem dias que por mais que você faça o que é certo, Parece que algo não encaixa, está travado. E vem muitas perguntas. Mas eu quero falar algo para você da parte de Deus. Deus não trabalha na ansiedade. O Senhor tem cuidado de você em detalhes. Mas tudo vem no tempo do Senhor. Nem antes, nem depois. Lance as tuas petições ao Senhor. Lance os seus cuidados ao Senhor. Lance as tuas ansiedades ao Senhor. As tuas petições. Se você faz já o que é certo, continue fazendo. Deus vai chegar com a parte dele. Quando descansamos no Senhor, a nossa força é renovada e o Senhor vem de encontro a nós. Quando temos certeza de quem Ele é e confiamos nele, nós sabemos que a palavra dEle é verdadeira e que Ele é fiel. Escreve aqui embaixo nos comentários aquilo que você está agora passando. Qual é o teu problema? O que você está sentindo? Qual é essa ansiedade ou essa angústia? Qual é esse problema? Escreve aqui embaixo. Escreve primeiro o seu primeiro nome. Não saber quem você é e como orar. Depois escreve o seu problema. Ainda que você não goste muito de escrever, escreve só um pouquinho. Casamento, família, trabalho. Escreve. Ou se você quiser abrir o seu coração, abra o seu coração aqui embaixo nos comentários. Eu quero agora falar para você a resposta de Deus na palavra. A palavra de Deus é viver eficaz. Salmos 101. Eu vou ler só o versículo 8, mas eu vou falar desse salmo como resposta de Deus. Pela manhã, olha, não é coincidência. É propósito de Deus. Salmos 101, versículo 8. Pela manhã, destruirei todos os ímpios da terra para desarraigar da cidade do Senhor todos que praticam a iniquidade. Pela manhã, Deus vai tirar da frente toda a tribulação, todo o problema, todos os inimigos, tudo aquilo que é sujeira, que é laço, embaraço. Deus vai destravar. Meu Deus. E eu creio, porque a tua ansiedade era para que Deus fizesse e Ele vai fazer. É para que as coisas andassem, Deus disse que vai destravar. Que coisa gloriosa. Tua vida vai andar, as coisas vão dar certo. Creia, creia que Deus está entrando com o juízo dEle, com a justiça dEle, com a misericórdia para contigo. Deus é tremendo, Ele é um juiz justo. Deus é fiel. Porque você tem se portado em nitidão diante do Senhor. Você não anda fazendo nada errado. Você não anda com o seu coração em cobiça. Você não anda em fofoca, não é soberbo, não é mentiroso. Mas as coisas estavam travadas e hoje, nessa manhã, Deus toma a parte da justiça e vai fazer a justiça na sua vida. Ele vai destravar a tua vida, tirar o laço, o embaraço, vai tirar o empecilho, isso que está emperrando a tua vida. E você vai prosseguir para o alvo. E as coisas vão dar certo. E os sonhos se tornarão em realidade. Porque Deus é Pai. Porque Deus é fiel. Porque Deus é justo. Porque Ele está olhando para você hoje com olhar de benignidade. Porque Ele olha para ti e diz, sim, eu quero. Eu vou. Eu faço. Eu sou na sua vida. Glória ao Pai. Deus é tremendo. Ele é poderoso. Que Ele seja glorificado. Que você tenha muitos testemunhos de milagres que Deus vai fazer. Hoje é um dia de milagre. Estou muito feliz pela palavra do Senhor e pelo mover dEle. Pois a boa mão de Deus está sobre você. O Senhor olhou para você. E hoje a graça dEle está à sua disposição. Hoje o Senhor brilha. A luz dEle brilha sobre você. Brilha nos teus caminhos. Seja firme. Porque Deus vai destravar a tua vida. Aperta o cinto. Porque o vento de Deus vem. Você vai decolar. Você vai voar. Os projetos de Deus são grandes. Se segura para viver o que você nunca viveu. Grande é o projeto de Deus. Coisas que os teus olhos não viram. Não chegou nos teus ouvidos. Nem foi projetado no seu coração. É o que Deus já fez. A partir dessa manhã. Em nome de Jesus. Eu recebo e eu tomo posse. Tomo posse aí comigo também. Em nome de Jesus. Tenho mais ainda para falar. Meu coração está aqui alegre. Transbordante de alegria e felicidade. Porque Deus está aqui entre nós. Deus está aqui. Eu tenho convicção do que eu estou te dizendo. A presença dele é real. O poder dele é real. E o que eu estou dizendo para você é real. É real como você se toca. Se toca aí agora. É real como você mesmo. O poder de Deus. E as palavras que saem da minha boca. Porque são Deus para você. E se você recebeu essa mensagem pelo celular. Alguém te enviou pelo WhatsApp. E não foi pelo YouTube. Faça parte dessa família de oração. Da oração do dia. Se inscreva no canal do YouTube. Para receber todos os dias essa oração. Só dessa forma. Então clique aqui embaixo. No botão preto com a palavra inscrever-se. Clique. Vai aparecer um símbolo com a palavra todas. Clique também. Pronto. Agora você vai receber todos os dias pela manhã essa oração. Todos os dias Deus vai falar contigo. Tem uma oração. Tem a palavra de Deus. Muito mais que isso. Tem um Espírito Santo. Tem Deus perto de nós. E é glorioso e maravilhoso começar o dia com Deus. Com Deus à frente. Na presença de Deus. Com a palavra dele. Que conforta o coração. Que levanta. Que nos dá fé. Nos dá força. Nos motiva. Dá saúde. Sim. A melhor coisa do mundo é a presença de Deus. Seja bem-vindo à família da oração do dia. Vou adotar você em coração a partir de hoje. E agora eu quero orar pela tua vida. Amém? Então fecha os teus olhos. Não precisa falar nada. Só recebe. Em nome de Jesus. Seja tocada agora pelo Espírito Santo. Seja renovada as tuas forças. Fortalecida a tua fé. Transmorde na presença do Senhor. Com a alegria do Espírito Santo. Com a alegria do Espírito Santo. Ele está contigo aí. Ele está comigo aqui. Seja renovado toda a sua esperança. Os teus sonhos. As tuas forças. A tua saúde. Receba saúde. Receba alegria. Receba a presença de Deus. Você não está sozinho. Deus é contigo. Seja preenchido todo o teu ser com a presença de Deus. Seja levantado agora e fortalecido no Senhor. O Senhor hoje Ele te abraça, te fortalece, te anima. Anime-te. O Senhor está à frente, tirando o empecilho, tirando toda a sujeira. Está fazendo os teus caminhos retos, planos, iluminados. Está colocando diante de ti a bênção. O Senhor está te dando condições. O Senhor está fazendo, movendo para que tudo dê certo. O Senhor é contigo. Ele olhou para você essa manhã. Prossiga. Ele, o nosso Senhor, o nosso Deus, não te deixa só. Meu Deus, eu entregue essa vida em tuas mãos. Certo que o Senhor cuida dela para mim. Em nome de Jesus. Amém. Sinta a presença de Deus aí. Sinta esse amor aí. Esse amor que não te pede nada. Esse amor que te preenche, te fortalece. Esse amor. O amor de Deus. O amor do Pai. O amor do Filho. E o amor do Espírito Santo. Receba também o meu amor através dessa oração. Porque amar é cuidar. E eu cuido em oração. Então receba o meu amor na melhor forma que eu posso dar. Que é orando pela tua vida. Conta sempre com as minhas orações. Conta comigo. E toma posse dessa oração. Toma posse para a tua vida. Porque é da parte de Deus. E se você gostou. Deixa aqui embaixo o seu joinha. Tem uma mão. Uma mãozinha. Um dedinho para cima. Um joinha. Clique em cima. Clique. Quando você clica no joinha que é o gostei. Você avisa o YouTube que essa oração é importante. E que ele pode mandar para outras pessoas. E isso é muito bom. Receber uma palavra de Deus. Uma oração pela manhã. E saber que você não está sozinho. Então faça o bem hoje. Como você recebeu essa oração. E está tão bom. Que eu não gostaria nem de encerrar. Eu quero fazer um pedido. Que você compartilhe agora essa oração. Compartilhe com aquele que precisa. Clique agora em compartilhar. Aqui embaixo tem uma setinha com a palavra compartilhar. Pelo WhatsApp. Aí aparece o WhatsApp. Clica. Envia para 10 pessoas. Faça 10 pessoas felizes. E espero que Deus guie você as 10 pessoas. Que seja da parte de Deus. Faça isso agora. Porque tudo que a gente planta. A gente colhe. Então plante o bem. E colhe as bênçãos de Deus. E eu tenho convicção. Que assim como Deus está contigo. Deus vai estar também com essas pessoas. Amém? Conte comigo. E conte com as minhas orações. Deus abençoe e guarde a tua vida. Em nome de Jesus.